E estavam enfiando, aí Pedro os motiva dizendo, não irmãos, vocês têm que permanecer santo, porque quem chamou vocês é santo. Então, vocês têm que viver como ele viveu, mesmo em terras estrangeiras, mesmo sendo pressionados. Veja o que ele diz, por quê? Nada. Ele diz, graças a Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que gerou em nós uma viva esperança, a qual não pode morrer, porque está guardada no céu para vocês. Ou seja, no capítulo 3, ele diz, não precisa da resposta a eles verbalmente, simplesmente santifiquem a Cristo no coração de vocês. Com o Cristo santificado em vocês, vocês vão dar resposta a ele de boca fechada. Ou seja, não quer dizer, não adianta só a Bíblia debaixo do braço. Não adianta só cantar, só pregar, tem que ser santo. E isso é o que vai testemunhar a palavra. Aí ele diz, escutem, não foi com coisa. Entendam, vocês não foram comprados ou resgatados da vã bandeira que vocês viviam com coisas como mentiras, como prata e ouro. Aí ele diz, mas foi com o precioso santo de Jesus. Quando nós contextualizamos, irmãos, eu gostaria de falar sobre o precioso da viagem. Quando nós contextualizamos, irmãos, vamos te convir. O pastor sabiamente mencionou aqui o quanto Deus investiu para não desistir. Os irmãos percebem que quando o ladrão caí e o pecou, a Bíblia diz que o pecado predominou. E o pecado deu força à morte. Aí é quando Paulo escreve o Romano, diz que o pecado é o aguilhão da morte. O aguilhão é o ferrão, é que o vaqueiro conduz o boi. Por maior e por mais valente que seja o boi, ele se quebra diante do ferrão. Ele nem consegue dar coisa, porque o ferrão é quem comanda. Então Paulo diz que o pecado foi colocado na mão da morte como o ferrão. Para quê? Para ele conduzir a todos para baixo. Então ninguém poderia escapar. Veja que Deus faz aliança após Adão quebrar a primeira, ele faz a segunda com Noé. No contexto do governo, devolvendo o direito ao homem depois do dilúvio. Mas a Bíblia diz que este ferrão fez com que todos se inclinassem, pecassem. Aí Deus investe de novo. Faz uma aliança chamada Abraâmica. E essa específica, eu farei de você uma grande nação. E por meio dessa de você, vai ser bendita a todas as famílias. Veja que esta aliança, em um contexto geral, é o propósito de Israel. Israel é diferenciado, é santo. Deus o chamou diferenciado e investiu tudo num mesmo espiritual, que era Israel. Aí por meio de Israel, veja que Deus faz uma aliança para aproximar a aliança da lei. Deus deu princípio, o mosaico. Deus deu princípio. Veja que era, na partir de Israel, que Deus investe, como foi dito, em tempos. Em tempos, para se manifestar ao povo. Mas a Bíblia diz que Israel não conseguia escapar do pecado. Aí Deus vai. Aí vem Levítico. Aí Deus dá rituais de santificação. Porque sem ela, não podia haver a Deus. Era só um homem que podia entrar, se tivesse sem pecado, no lugar santíssimo. Então Deus faz aliança. Por meio de Levítico, com o contexto da purificação. A curva, a oferta. E é no livro de Levítico, capítulo 27, salvingando, que aparecem os votos particulares. Ou seja, segundo o Tchampo, esse voto particular, e outros elitos comentaristas, era o contexto de santificação. Por meio do voto. Por exemplo, eu tenho 54 anos. Então, eu estava no contexto, que era de 20 a 60. Eu pegava 50 signos de prata, levava para o sacerdote, ele avaliava e dava o metal, aceitava, botava no santuário. Depois que aquele voto que eu fiz era jogado no santuário, depositado, o preço me santificava, me justificava. Eu me tornava imundo. A mulher tinha um valor de 30 signos. O rapaz, de 20. E a moça, de 10. Ou seja, então, aqui é o preço da impunidade. Então, foi aqui, com o contexto, o preço de um escravo, que o contexto monetário, o metal, começa a ser valorizado. É o preço do resgate. E a tradição diz que isso se tornou costume. A prata e o ouro. Dava direito ao resgate, a humanidade, no sentido material e com referência, no sentido espiritual. Mas, isto não condeve Israel. A morte e o inferno ainda predominavam. Por quê? O pecado predominava. O pecado prevalecia. E, com isso, o ferrão estava na mão da morte. Ninguém tirava. Ninguém venceu. Ninguém conseguiu superar. Aí, Deus vê que a prata e o ouro não tem poder. O voto particular. O sangue que morreu. O sangue que era imaspuro. Não vencia a morte. Israel desceu, declinou e se prostituiu. Aí, Deus usa quem? Isaías. Para dizer que não ia desistir de Israel. Aí, Isaías entra no reino do sul, chamando a atenção de Israel. Enquanto, Ozeias vai para o norte. Pode olhar que, no capítulo 2 de Ozeias, Deus é audacioso com o norte, com Israel. E se mandou, Ozeias, olha o que é que Deus faz. Ozeias, casa com uma mulher perdida, prostituta, sem valor. Vai em casa. E, com ela, constitui família, filhos. Ou seja, e o profeta foi lá, casou, constituiu família. E, depois, essa mulher sendo amada, deixou Ozeias e voltou para a prostituição. E Deus disse, vai buscar, vai buscar. Porque eu quero dizer a Israel que ele me deixou, mas eu o amo. Eu quero que ele volte a ser o que era. Ele errou, mas eu estou com ele. Eu não desisto, né? Mas, Israel, meu irmão, o que é? Aí, Deus usa Jeremias, capítulo 31. Olha a ousadia. Deus, no meio desse caos, Ele disse, eu vou fazer com a casa de Israel. E de Judá, veja que é direto. Eu farei com a casa de Israel. E de Judá, uma nova aliança. Aí, quando Deus disse, pela boca de Jeremias, Nessa nova aliança, não vai depender de um homem. Por quê? Porque um homem não vai representar, não vai santificar. Mas, nessa aliança, eu vou perdoar os seus pecados. E deles, não me lembrarei mais. Mas, Israel, não dará fim. Vem o cativeiro. Quando Israel volta do cativeiro, Deus insiste, desiste. Veja que os profetas pós-cativeiro trabalhavam no resgato. Para Israel ser o que é. Voltar a Deus. Não desanimar. Mas, Israel, não dá para ouvir. Aí, é o culto que Deus resolve Ele próprio descer. É incrível. Para o ápice da aliança. Porque os irmãos vão te conviver que na Bíblia há vários tipos de aliança entre os judeus. Mas, os princípios do ápice da aliança mais salto entre um judeu e outro era quando o dono do escravo se combatecia no escravo sabendo que o escravo era incapaz de guardar a vida. Ele abria a mão do direito de ser o senhor do escravo. Se humilhava ao ponto de ficar à altura do escravo para dar liberdade ao escravo. Ele tinha que se humilhar e descer. E não haver diferença entre ela e o escravo. Agora, Deus tinha que descer. Veja que quando o povo escreveu a sua imprensa salvinhando o capítulo 12 que ele diz que foi neste momento que Deus que por meio de Jesus aconteceu. Paulo diz que já se sentou bem não for o povo nem o que seria em baladeira. Mas ele desceu. Ele se humilhou. Tomou a forma de ser. e foi a opinião que até a morte e a morte de Deus. Ele desce. Se humilha. E Israel não o conheceu. Israel não é certo. Aí um desimprovado. Paulo diz que Israel rejeitou a justiça de Deus. Aí Deus endureceu Israel. para acreditar nos estrangeiros e em nós. Quando ele assim o faz a Bíblia diz que agora Israel não aceita e agora Deus queria nos colocar em lugar de Israel. Mas o preço era a Bíblia diz que Jesus veio para Israel para os que eram cegos. Mas os seus não recebeu. A mulher sim o Fenícia ele mesmo disse eu não fui enviado a não ser as novenas perdidas na casa de Israel. Mas agora Israel rejeitou. Ele sobe o monte e olha e diz ó Jerusalém, Jerusalém quantas vezes eu quis te juntar debaixo de minhas asas e você não. agora o preço era aí Jesus se reúne com os discípulos e fala do fechamento da lei. Ele deseja e agora tinha que fechar a lei. Como pastor? Os judeus sabiam bem quando Jesus se reúne com os discípulos e fala do seu sofrimento da sua morte. Veja que o próprio Jesus do sermão ele diz quem não come da minha carne e nem bebe do meu sangue não tem parte do meu. Porque isso fazia parte do arco e da aliança. Porque quando o judeu fazia a aliança o maior quando o maior quando o Senhor queria fazer uma aliança com o servo primeiro tinha a mão que gosta da coxa tinha testemunha mas a mais alta era quando o Senhor chamava o servo e dava o pão partia e dava a ele. Quando o servo aceitava e ingeria aí o Senhor pegava o cálice e dava a ele sino do corpo e do sangue e que o servo tomava a aliança estava dizendo o Senhor olhava para o servo e dizia a partir de hoje eu e você somos um só quem tocar em você primeiro passa por mim a partir de agora o que é seu é meu e o que é meu é seu a partir de agora eu dou a minha vida por você e você vai viver para mim a partir de hoje você não tem mais vontade própria a sua vontade é minha é me servir porque eu estou dando a minha vida por você eu e você somos um foi isso que aconteceu na cruz sabendo da cruz do sofrimento ele reúne de fazer isso todas as vezes para não esquecer rire até que eu venha ou seja eu vou mas voltarei tem gente que quer ser água quando quer tem gente que vem passeia pensando que é mais um culto não é nesse culto que você que você está dizendo para o inferno eu ainda tenho a bandeira ensacrentada da cruz eu ainda estou ligado na cruz o que é dever dele o que é dever meu a esperança não pode morrer ela está maldona ela está maldona ela está maldona A Bíblia diz que ele não rejeitou o próprio O que é o próprio? É o mais alto nível de avergonha que um ser humano chegue Ele é levado à cruz de Lacerar Como criminoso, como mal feito A culpa não era dele, era minha O preço era muito alto É por isso que Paulo diz Em um contexto monetário jurídico aos Colossenses Que havia uma escrita de condenação Que era contra nós E quando ele diz isso, não está falando para judeus Está falando para gentios de Colossos Ele diz que tinha uma dívida, uma escrita Que não nos dava direito E no contexto jurídico, diz alguns historiadores Quando ele usa isso, era porque na antiga Grécia Quando alguém se tornava condenado Que era levado para a prisão Os perigos ou os carcereiros Pegavam uma escrita em cima da cela Colocavam o teu nome, a causa da prisão E o tempo da sentença Então ninguém podia tirar Enquanto não pagasse a pena Ou seja, genio de Valbento Ou seja, as torçando Não era bem nascido Mas no contexto histórico Alegórico, jurídico Estava com os estudiosos Diz que era ele Tempo a culpar Qual é a causa? Pecador No sentido eterno, espiritual Qual é o vínculo da sentença? Eterno A condenação é perfeito É eterna E essa escrita Só podia ser escada Ou tirada Se a sentença chegasse ao fim A Bíblia diz que nós já estamos condenados E Deus acreditou em nós Ninguém acreditava Que ele tivesse a coragem De pagar o alto preço como ele fez Israel e os judeus lhe nasceram Chicoteia Com base dos doze pernas dos chicotes O azul raio Cada um causava doze feridas De uma vez só E Paulo diz que um condenado Nesta visão Era chicoteado Trinta e nove vezes Cinco quarentena Cinco vezes quatro Vinte Cinco quarenta vezes cinco duzentas Menos uma de cada Ficava cento e noventa e cinco chicotadas Imagina como ele ficou Os chicotes com osso de carneiros Conteagudos Quando arrastava Os laços O suco ficava E o sangue descia E Isaías não sentia Ele não abriu 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 O amor do Pai, veja, gente, que quando João escreve ao seu evangelho, não foi antes de Cristo, foi depois. E quando João que presenciou viu tudo isso, veja que no capítulo 3, ele expressa, ele diz que Deus andou o mundo de uma tal maneira. Que deu ser o único filho. Agora Jesus estava pendurado na cruz. O sol, meio dia, para de brilhar. Um dia eu fiz um estudo básico e eu percebi que a física mostra que o sol, não é astro feito o sol, é o mais glorioso, o mais potente. A potência do núcleo central do sol atinge cerca de 15 bilhões de graus de céus. É muita quentura, é muita glória. Na teoria de Albert Einstein, ele diz que os raios do sol ou os páticos são tão poderosos que o das estrelas se inclinam diante deles. Agora, quem pode suprir ou ser maior que a glória do sol? E veja que quando Jesus foi crucificado, era a época de Páscoa. Não era inverno, não tinha eclipse, era um dia de sol, era um dia porque tinha peregrinação. E era um tempo de estrelas, não tinha fenômeno sobrenatural. Mas neste dia, meio dia, o sol quer do brilhar. Alguém que manda a glória, ela está em cima. O sol quer do brilhar. Perto das três horas da tarde, a aflição, a busca da morte, estava tão grande, que Jesus brinta da cruz. Ele, ele, o amaro, sabe que na mim? No original, despego, por que ninguém se amparasse? Por que ele deixasse só? Naquela época, era difícil explicar, mas hoje a gente sabe. Foi por causa do pretinho aqui. Foi por causa de você aí. A gente não tinha nem nascido. Mas eu já estava de olho em nós. Diga pra quem está ao seu lado, o céu parou de brilhar. A terra tremeu. Por causa de você. Agora diga aí que você não é fraco. Você custou caro. Diga pra ele, eu vou pensar duas vezes, a partir de hoje, pra falar mal de você. Ele está no alto da cruz. Três horas da tarde. Três horas da tarde. Abandonada. Abandonada. Relibrada do alto da cruz. Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Aí Mateus diz que quando ele dá o bravo, agora a terra não suporta e começa a tremer em um terremoto incomparável. Um abado sísmulo tão grande que as próprias montanhas se abriam no meio. Ou seja, em uma alegoria própria, o abado sísmulo e o terremoto são causados pelo choque das placas tectônicas. Mas agora as pedras não batiam aleatoriamente. Foi um grito da liberdade do improvável. Foi um preço da liberdade do escravo condenado em condenação eterna. Quando ele disse, escapado, escapado, eu quero acreditar que lá pra baixo a morte teve que vir. E pra morte eu vi as pedras bateram uma na outra. E a pedra se esclamasse e dizia, morte. Agora você perdeu direito. Abre, não morreu ninguém. Aí até se abriam e os mortos saltam, saltam, voltavam a viver, voltavam a viver, voltavam a viver, voltavam a viver, voltavam a viver. Aí Paulo tira a casquinha da morte aí, Paulo zoa da morte. Quando ele fala da esperança do arrebatamento, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, irmãos, não desista. Porque da próxima, quando isso que é mortal, se revestir da imortabilidade, o que é corrupto, se revestir da incorruptibilidade. Então acontecerá o que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Aí ele diz, aonde está a morte, o que é lagnão? Aonde está o inferno, a tua vitória? O lagnão da morte foi quebrado. E eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. O lagnão da morte. Aí Paulo volta aos canções. E diz que, nesse tempinho, segundo, salve-te. Então, o senhor é, Eusébio de Segandé? Ou José? Ele diz que o véu era da costura de um brilhão. Dos cavalos poçantes, não conseguia rasgar aquele véu. Mas nós somos tão valorizados Que pôr o rindo da cruz O véu se rasga de alta bola E o caminho fica aberto Agora eu posso entrar Agora eu posso ser cheio da glória Agora eu posso falar língua se esgada Ela trata encantelada e grita comigo O véu foi rasgado Eu vou entrar Agora eu posso ser a língua se esgada Agora eu posso ser batizado Agora eu posso falar em mistério Eu com o alimento E o meu pé Obrigado, ninguém Deixa mais baixa com a fuleza da terra e as que A Bíblia diz em síntese Que ele pega o cativo e o cativeiro E leva para cima Cativo é lugar de prisão, o cativeiro Em alegria Não acontece comigo Ilustração Você vai evitar Ele chega no inferno A morte jogava tudo para baixo Mas o brilhão foi quebrado Mas o brilhão foi quebrado Porque o brilhão da porta era o pecado E o pecado foi vencido Ele disse que a força do pecado era a lei Mas a lei foi cumprida Aí agora Ele vai na tua cela Hoje é aqui durante Ele vai a onda E a morte do inferno achou que você nunca ia pagar Mas ele pagou Aí Paulo diz que ele risca a célula que era contra nós Ele tira do meio de nós E crava na cruz do terceiro dia Aí eu quero acreditar Que quando a morte do inferno vê As cadeias estavam todas abertas E o que estava escrito agora Estão livres O preço foi pago Estão livres Estão livres É por isso que nós estávamos aqui hoje Veja que quando Paulo Esteve aos romanos Ele diz o seguinte Irmão Aquele ouro Portanto agora Não há mais condenação Para os que estão em Cristo Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Ou seja No contexto jurídico Não é assim Alguém ser Condenado Ou julgado Duas vezes Pelo mesmo crime Se você foi a julgamento E o veredito foi dado Mesmo que depois O veredito foi inocente Mesmo depois Que você confessa Você não pode ser mais jurado O que trouxe É mais que você Cristo A Bíblia diz que Ele Assumiu o nosso lugar É por isso que hoje Você está aqui E hoje você pode Abrir a boca e dizer Eu pequei Ou se fosse no contexto Eu matei mesmo Hoje você diz Eu pequei E pecava mesmo Eu era isso Eu era aquilo E o inferno Não pode mais te julgar Porque Ele já foi julgado Lá na cruz Inferido Inocente Inocente Portanto agora Nenhuma condenação a mais Para os que estão em Cristo Jesus Quem foi inocentado Quem foi inocentado Pelo preço da cruz Terceiro dia Terceiro dia Resistindo Terceiro dia Volta a viver Vai aos céus E deixa pra mim Eu vou Mas eu vou Eu vou preparar o lugar Tem como você dizer comigo A próxima série Já pode ser lá Era bom Na véspera Agora o véu dá Aí o escritório de Abel Diz Que agora ele entra De uma vez Voltou E senta À direita No palco Agora a prata E o ouro Não tinha mais A lei Porque é o sangue Que se desvia Todas as outras A luz Era quebrada Mas velha É quebrada Quem nos separará Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Então receia Diga pra quem está ao seu lado Não são as duas traquências Que vão fazer ele desistir de você Você custa Seja santo Que o preço Vale a pena Eu ouvi uma Administração De um amigo Que ele dizia Que dois irmãos Muito índios Um Era um homem de meio Mas o outro Se tornou um criminoso E quando aquele criminoso Matou o homem A polícia Disse caído Em busca dele Ele se entregou De fugir Lembrou do irmão Ainda suja de sangue Chegou na casa do irmão Me esconde Eu matei Aí o irmão Do coração bom Disse Faz o seguinte Troca tuas vestes comigo E o irmão pegou O irmão O irmão Do coração Manéfico Pegou a roupa Do irmão Suja de sangue E deu a dia O irmão Quando fez isso A polícia Bateu da porta E pegou Quem Quem era O do pau As vestes Sujas de sangue Então a polícia Sem questionar Já agarrou Já nogemou O irmão O irmão Que cometeu O crime Chorando E gritava Meu irmão O que é que eu faço Ele sabendo Que ia sofrer Ele disse Eu só se peço Só te peço Uma do outro Mantenha As minhas vestes Lindo Vai ter que eu volto Ele pegou As vestes Suja Santa feia Memorial Por isso gente Que muitas vezes A gente entra na ceia Arrepentada Nós não somos Perfeitos E muitas vezes O inferno Sabe das nossas Várias Aí o inferno Tenta nos acusar Como fazia No tempo Da prata e do ouro Acusava E a pessoa Morria Mas agora Quando ela acusa A justiça De Deus Vai pra cá Não Tem que morrer Mas quando ele Olha pra direita Não é mais Prata e ouro Que tá depositado É o filho O sangue Tá depositado Na sua direita Aí Jesus Tá querendo acreditar Que olha Para o pai E diz Eu já paguei As vestes Eu tô com ela As vestes Sujas Renova ele Renova ela Dá força a ele E a gente Entra pela porta E o inferno Não tem nada a ver Fique de pé Por favor Você não é fraco Não Eu sou Belenita Na época Quem foi me convertir No interior Telagoza 92 Crente Que não jogava A bola Mas depois Mudou alguma coisa Eu tô dizendo Isso por quê Um dia Eu tava lembrando Eu falei isso já Que um jogador Brasileiro Um dia Eu ia passando Em uma aglomeração Em pessoas E houve uma Uma aglomeração Em uma surma Era chamativa Porque o jogador Brasileiro Foi comprado Pelo time europeu Na época Foram Muito dinheiro Salvingando 820 milhões De euros Então a conversa Era aquela Ei Você se troca Pega no cara Mas ele merece Aí eu parei Dei embora Aí voltaram pra mim Disseram Bastão O senhor Joga Qual o senhor Entende Eu digo Não Mas entendo De preço Mas por quê Eu disse Quanto ele custou 820 E poucos Milhões De euros Aí eu dei Outro Glória O senhor Quer dizer Quintos Eu disse Ele merece Ele é Claro E aí Eu disse Esses 800 Milhões É fichinha Aleluia Mas por quê Pelo preço Que eu fui Comprado E eu Eu não era craque Eu era perdido Mas ele me comprou O time Investiu Pra ganhar O campeonato De Jean-Benzou O maior Campeonato De futebol Da Europa Faltando Qual é o inferno Qual é o inferno Qual é o cão Que para Que vizalina O Cristo Incomprado E cheio Do Espírito Então Então Dá uma olhadinha Para esse grande Que está do teu lado Por favor Se for Do mesmo sexo Me ajuda aqui Pastor Com todo carinho É cedo Celebração Se você puder Olha para ele Se for útil Foi novo É cedo Diga para ele Não quero nem saber Como você chegou nascendo Quero saber como você vai ser Diga ele Vou sair renovado Sabendo que eu sou negociado Eu gostei caro Faz-me um favor Diga ele Faz-me um favor A partir de ouro Se depois dessa cena Encontrar alguém que pensava Que eu tinha morrido Que eu tinha desistido E que Deus desistiu de mim Dá um recado a ele Estou vindo Estou voltando Você há E você renovado Abraça a ele Você é negociável Ele não desiste de você Deus Aleluia 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 Prepara Trouxe-lhes aqui para mim A minha glória está tomando vidas neste momento Estou renovando os sonhos e as esperanças Para a vez que eu não desisto A minha unção está invadindo vidas Porque esta noite é grande de restauração e de renovo Diz o Senhor desta igreja A minha unção está invadindo vidas Você não é mulher maravilha nem superou Você é a ser humano Passivo de eu que falo Mas quando ele me escolheu já sabia que eu ia falar E mesmo assim ele acreditou em você O pastor me permitiu orar com você Eu quero convidar aqueles que querem vir aqui à frente Uma permissão Mas vou orar com a maçã Mas já vinha quebrada Você que não é perfeito Essa oração é para ir perfeito É santa-feira Santa-feira não é para condenar É pra gente lembrar do amor e da misericórdia dele Ele acreditou em nós quando ninguém acreditar Aí Pedro diz Irmão Eu sei que vocês estão em terras estrangeiras Mas não desistam não, irmão Vocês não foram compradas por coisas como pedido Como prata e ouro Pedro diz que a prata e o ouro não valem nada Comparada ao preço que a gente foi esgatado Nós somos comprados pelo precioso preço E qual foi o sangue de Jesus? Então você que nunca mais falou em línguas Volte a falar logo Você que nunca mais havia sentido as lágrimas Mas querido de seus olhos Deixa ela caiu Você que pensava que ele tinha desistido de você Ele nunca desiste de você Eu me enganei, né? Sou velhão e eterno do Pai Estamos na Tua casa, Senhor Na Tua presença Dentro de instantes vamos celebrar a maior festa da igreja na Terra Essa é a santa ceia do Senhor Estamos trazendo a memória, Senhor O passado O que o Senhor fez por nós Como o Senhor nos envocentou Como o Senhor acreditou em nós Quando já estávamos condenados O Senhor nos envocentou em nós O Senhor nos envocentou em nós E nos fez uma promessa Estamos trazendo a memória do nosso presente Não dá fácil, Deus Somos bombardeados 24 horas por dia Eu estou aqui na igreja, Senhor Diante de uma grande maioria que está em terras estrangeiras Mas mesmo assim tem guardada a fé E a viva esperança que não pode morrer Porque está no céu guardada nos esperamos Estamos trazendo a memória do futuro, Senhor O toque da última trombeta E temos a certeza de pôr certo Se a santa ceia próxima Já vou aí Eu vou dar aí, Senhor Eu vou dar aí Então agora renova o teu corpo Renova o que chegaram o Filho de Deus Renova a esperança e a fé Mostrando-nos a eles Que o teu amarelo é maior Do que os nossos defeitos Do que as nossas falhas E que nesta noite É doido de restauração É doido de conserto É doido de recomeço A tua presença Então receba aí, Senhor Eu não posso emocionar você Eu sou pastor de igreja Mas eu posso motivar você Eu estou recebendo a autoridade de Deus Rainha-se Recebe, renova aí Aonde você está Tem uma pedra queimando no meu interior Foi no teu amor Recebe ela aí no teu interior Recebe renova Recebe força Saia daqui com a cabeça erguida Sabendo que Deus não desiste em você Mesmo em que é estranha E esclareia Você não pode desistir Recebe valorização Recebe línguas estranhas Recebe batismo Recebe renova É senha É senha É senha É senha É senha É senha Se você puder a graça Esse clima que está perto de você E fala no ouvido dele No ouvido dela Deus não desiste de nós Eu sou ele